Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. O governo do estado de São Paulo autorizou a retomada do Campeonato Paulista. Em anúncio feito pelo governador João Dória do PSDB nesta quarta-feira, durante coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, a bola voltará a rolar pela competição a partir do dia 22 de julho. Estiveram presentes também o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e o vice, Mauro Silva. A entidade já havia deixado claro que encaminharia um protocolo para a retomada do futebol ainda esta semana. Um dos pontos adotados durante a retomada na pandemia do coronavírus é que as partidas não terão a presença de torcida e que os municípios estejam na fase 3, amarela, da flexibilização. E a Ferroviária pode jogar fora de Araraquara. Restando duas rodadas para o término da primeira fase, um dos adversários da Ferroviária é o Ituano. A cidade de Itu está na fase 1, vermelha, e não poderia receber o confronto no Novelli Júnior. Isso serve também para quando a locomotiva encarar a Inter de Limeira na Fonte Luminosa, pela última rodada, já que Araraquara está na fase 2, a fase laranja. Outras cidades como Santos, fase laranja, Campinas, fase vermelha, e Ribeirão Preto, fase vermelha, também não podem receber jogos. Os clubes podem jogar em outros municípios. A Grande São Paulo está na fase amarela, e os estádios do Canindé, da Portuguesa, e a Rua Javari, do Juventus, podem servir como saída para receberem jogos da primeira divisão estadual. Nos pênaltis, Fluminense bate Flamengo e fica com o título da Taça Rio. Na noite desta quarta-feira, as equipes decidiram o segundo turno do Campeonato Carioca, e o tricolor levou a melhor. No tempo normal, empate por 1 a 1. O Fluminense abriu o placar com o lateral-direito Gilberto no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Pedro, de cabeça, deixou tudo igual, e a decisão se encaminhou para as penalidades. Nenê, Hudson e Pacheco converteram para o Flu, enquanto Dodd e Michel Araújo desperdiçaram. Pela equipe rubro-negra, apenas Gabigol e Pedro converteram. Léo Pereira chutou para fora, e William Arão e Rafinha pararam em Muriel, ajudando a sacramentar o título da Taça Rio. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na final da competição, em mais dois jogos. E o desfecho da novela envolvendo cruzeiro e ferroviária pelo meia Claudinho está próximo de acontecer. Assim como a RC Araraquara noticiou no último domingo, quando os clubes entraram em acordo, as partes devem se reunir novamente nesta quinta-feira para sacramentar o negócio. E o talento, o Grenat assinará com a Raposa para as próximas cinco temporadas. Porém, a reportagem apurou, e diferente do que vinha sendo informado, a locomotiva receberá do clube cruzeirense R$ 2 milhões pela aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto 30% ficarão com o time araraquarense. No acordo, o cruzeiro pagará uma quantia à vista e o restante do valor será parcelado. Estes valores não foram revelados na reportagem. Antes do Clube Celeste, o Dallas FC também ofertou, mas a intenção do atleta e seu staff é de fazer um plano de carreira primeiramente no Brasil. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rcararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!